A palavra de vida eterna Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 8 Paulo apóstolo de Jesus Cristo, pelo designio de Deus referente a promessa de vida que temos em Cristo Jesus A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados Quando me lembro de Ti dia e noite nas minhas orações Lembrando-me das Tuas lágrimas, sinto o grande desejo de rever-te E assim ficar cheio de alegria Recordo-me da fé sincera que tens Aquela mesma fé que antes tiveram Tua avó Lóide e Tua mãe Eunice Sem dúvida, assim é também a Tua Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus Que recebeste pela imposição das minhas mãos Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro Mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus Meu irmão e minha irmã, depois de celebrarmos a conversão do apóstolo São Paulo A igreja põe diante dos nossos olhos duas figuras Timóteo e Tito Amigos que foram feitos por Paulo Responsáveis Eles receberam aquilo que se chama hoje a função de bispos A responsabilidade diante das igrejas Algumas coisas chamam a nossa atenção Timóteo Sobre quem depois Paulo diz Ninguém ache ruim pela sua juventude Mas todos respeitem aquilo que tens como ministério Timóteo foi chamado muito jovem E a primeira lição para nós todos hoje É que não tem idade para conhecer a Jesus Cristo Todos podemos e somos chamados a conhecê-lo Outra lição Timóteo Timóteo Tinha que agradecer a Deus A fé recebida através do testemunho dos seus familiares O apóstolo cita A avó E a mãe de Timóteo Nós também rendemos graças a Deus Pela herança da fé recebida de nossos familiares Outra lição A ser colhida da festa de Timóteo e Tito É a disposição para dar a nossa vida Inclusive sofrer por causa do Evangelho Não nos envergonharmos de Jesus Cristo Da sua palavra Da força do seu amor Mas estar prontos A dar tudo de nós mesmos Para defender Sustentar a fé que nós professamos É palavra de vida eterna A ser colhida da fé que nós nos envergonhamos de Jesus Cristo A ser colhida da fé que nós nos envergonhamos de Jesus Cristo A ser colhida da fé que nós nos envergonhamos de Jesus Cristo A ser colhida da fé que nós nos envergonhamos de Jesus Cristo Obrigado.